Boa tarde pessoal, vocês aí que trabalham com rádio, manutenção de equipamento de rádio, transmissor de FM, de TV até 500 watts, segue nossa carga de RF aqui, ele é de 50 ohms e suporta 500 watts. Temos também com saída de amostra de sinal maior que 40 dB, 30 dB né, se caso necessitar, tá bom? Vamos fazer um teste aqui ó, o batimento tá parado, vou ser anual o PTT ó, a gente vê aqui ó, acionei o PTT, 50 watts, vamos mudar pra refetida aqui, tá ó, opa, aqui é o meu batímetro aqui ainda, é muito extensível o PTT desse rádio, aqui ó, vou apertar o PTT agora ó, tá vendo tá vermelhinho, então ela simula uma antena perfeita de 50 ohms tá, vamos mudar aqui ó, agora de novo aqui ó, vamos mudar aqui pra 50 watts, ela simula uma antena perfeita, porque que ela absorve o sinal, simula a antena ó, e com isso você consegue assim, é, aferir né, o seu rádio, calibrar, estágio de potência, vê se o rádio tá transmitindo mesmo, estamos usando aqui uma frequência ó, de 146 MHz redondo aqui, e é isso aí ó, o rádio chega a esquentar né, mas a carga continua geladinha, aqui, então o produto de precisão, utilizado aí pra calibrar sistemas celulares, temos transmissores de FM's, rádios amadores, EHF, UHF, PX, HF, enfim, qualquer tipo de transmissor de FM, desde que não suporte né, a frequência da carga aqui, vendemos aí várias etapas, desde 1 GHz até 3 GHz, essa aqui no caso é 1.7 GHz, e várias potências, aquelas 200 W, essa de 500, temos de 50, 100, 150 W, bom, somos uma empresa de engenharia, estamos agora próximo do nosso nono ano de mercado, tá bom, meu muito obrigado aí, um abraço, e vamos à luta aí, não se esquece de inscrever nosso canal e deixar seus comentários, e um abraço aí pessoal, carga de RF 50 Ohms, com ou sem atenuadores, ou com ou sem amostra de sinal, meu muito obrigado e um abraço aí, valeu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.